de licitação para o transporte público mobiliza trabalhadores rodoviários da capital. Especialistas gaúchos comparam o novo marco civil da internet à constituição para regular o uso da rede de computadores no Brasil. Na terceira reportagem sobre os 40 anos do golpe de 64, vamos mostrar onde funcionavam os centros de interrogação e tortura durante a ditadura militar. E no aniversário de 242 anos de Porto Alegre, a história da cidade vista pelos olhos de quem frequenta o mercado público. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Com o pedido de reajuste na passagem de ônibus e a expectativa de lançamento da licitação para o transporte público da capital no próximo dia 31, aumentou a desconfiança entre representantes do setor. Tanto trabalhadores quanto empresários estão inseguros com o futuro. 15 centavos a mais na passagem significará um reajuste de 5,66%. A Associação dos Transportadores de Passageiros afirma que esse índice está correto de acordo com os custos das empresas de ônibus. Mas também diz que a demora em se definir o valor prejudica as empresas. Aparentemente o valor a que chegou a IPTC está correto. O problema para as empresas operadoras é a defasagem em tempo em relação a este valor. Nós estamos pagando os novos valores de salários dos nossos funcionários desde o dia 1º de fevereiro. E este prejuízo é irrecuperável. Além da votação do reajuste da tarifa pelo CONTU, o órgão municipal que trata de assuntos relativos ao transporte público da capital, na próxima semana a prefeitura deve lançar o edital de licitação que prevê alterações para empresas de ônibus e usuários. Os rodoviários temem perder seus empregos. É uma preocupação muito grande porque a nossa força de trabalho está sendo ameaçada porque nós temos exemplos em Brasília que a força de trabalho lá, os trabalhadores rodoviários estão com dificuldade até das rescisões de receber os seus direitos. A gente não quer que se repita o que aconteceu em Brasília. Hoje nós temos um cenário de 11 mil, 9 mil trabalhadores estão desempregados. Então não queremos este malefício aqui para a capital do Rio Grande do Sul haja visto que nós temos contribuído em muitos anos com o transporte público coletivo dessa capital. Esse é baixo assinado, serve para quem? Primeiramente para que torne pública a nossa pauta de inclusão na licitação. Os transportadores também estão na expectativa quanto à licitação. Nós sabemos muito pouco, a não ser o que já foi divulgado na imprensa. Então com esse pouco que nós sabemos, nós não podemos dizer ainda se as empresas de Porto Alegre irão ou não participar da licitação. O governador Tarso Genro disse que a vinda da Copa do Mundo para o Brasil foi uma roubada. No entanto, ele ressaltou que o evento é uma oportunidade que deve gerar somente no Rio Grande do Sul a arrecadação de 80 milhões de reais em impostos com a visita de 200 mil turistas. As afirmações aconteceram durante o lançamento dos diálogos da Copa pelo Gabinete Digital do Governo na noite de ontem. O programa vai realizar uma série de consultas e audiências sobre temas que estão no centro do debate a respeito do Mundial no Estado e no país. De 25 de março a 18 de abril, o público, através das redes sociais, poderá enviar perguntas utilizando a hashtag Diálogos Copa e votar nas questões que considerarem mais pertinentes. As cinco mais votadas e seus autores participarão no dia 22 de abril de transmissão ao vivo pela internet, junto com convidados e o governador Tarso Genro. As demais perguntas serão respondidas no site do Gabinete Digital. Eu acho que foi uma roubada, esse negócio de fazer com a marca, até pelos efeitos sociais que está tendo, aquela falta de preparo evidente, que o tempo que transcorreu de lá para cá ofereceu, que fossem feitas as negociações, os investimentos para aproveitar para dar o maior qualidade devido para as populações que estão sendo atingidas. O nosso entendimento é que nós devemos proporcionar as condições para que se sinta um jogo ou que isso vai gerar movimento financeiro para os taxistas, para os restaurantes, para os hotéis, vai gerar empregos, vai gerar mobilização dos serviços, vai atrair para cá 200 mil turistas e vão deixar aqui impostos que nós podemos recolher de 80 milhões de reais. Com a criação do marco civil da internet, começa um novo período para quem usa a rede no Brasil a partir da definição de responsabilidades. O projeto foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e segue agora para apreciação no Senado. Alvo de campanhas e discussões e tramitando há três anos, o marco civil da internet cria regras e define formas de utilização da rede de computadores no Brasil. O marco é na verdade uma constituição praticamente da internet, ele vai regular tudo aquilo que acontecerá na rede a partir de agora no país. A rede sempre foi um terreno um pouco nebuloso, uma terra de ninguém, não havia muita regulamentação e ficava sujeito a interpretações, como casos que houve de bloqueio do YouTube em função de vídeos e bloqueio de serviços por interesses pessoais. A lei aprovada fala principalmente sobre três temas, a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a responsabilidade sobre conteúdos publicados. Cada qual é responsável pelo que faz, esta é a grande regra das relações civis. Então se eu colocar alguma coisa vexatória para alguém eu posso evidentemente me preparar para ser responsabilizado civilmente até em certos casos criminalmente. O importante é que no marco regulatório existem mecanismos para combater os excessos sem que haja uma censura prévia ao conteúdo, que é absolutamente decisivo para a liberdade do pensamento das pessoas. Na semana dedicada ao combate à tuberculose, Estado e Prefeitura da Capital desenvolvem ações contra a doença. A dificuldade do paciente para seguir o tratamento durante seis meses é um dos fatores que contribui para que o Rio Grande do Sul tenha altos índices de incidência da enfermidade. Maria do Carmo descobriu a doença em janeiro deste ano. Mesmo em tratamento, ela precisou afastar-se do convívio dos familiares mais próximos para evitar a transmissão. Eu descobri por conta de um raio-x, que eu estava com uma tosse mal curada do inverno e me encaminharam para o raio-x e aí teve a suspeita, me encaminharam para cá e aí foi confirmado. Uma tosse permanente por mais de três semanas, falta de apetite, cansaço e febre podem indicar o princípio de uma tuberculose. Uma doença causada pelo bacilo de coque, que afeta vários órgãos e sistemas. Como é transmitida pelo ar, a contaminação é rápida. Maria do Carmo é um dos 6.700 casos de tuberculose registrados no Estado. Desses, 4.900 são novos e somente 65% dos doentes chegam à cura, um índice abaixo do que preconiza o Ministério da Saúde. A gente tem a questão das altas taxas de co-infecção de tuberculose e HIV aqui no Estado do Rio Grande do Sul e o fato do programa ainda na maioria dos municípios estar centralizado, não estar ainda na estratégia de saúde da família. Para orientar a população sobre sintomas e o tratamento, a Secretaria Estadual de Saúde e o Comitê Estadual de Enfrentamento da Tuberculose estão visitando instituições de saúde e bairros com maior incidência da doença em Porto Alegre e na região metropolitana. Só a capital é responsável por 30% dos casos no Estado. Basta a gente estar respirando num local onde o indivíduo doente vem a tossir, espirrar ou falar alto, que o bacilo da tuberculose ficará em suspensão nesse ambiente e quem está inalando o ar ali perto poderá se contaminar. Não quer dizer que todos os contaminados venham a desenvolver a doença, vai depender muito da imunidade de cada um dos indivíduos. O tratamento para a tuberculose dura seis meses e deve ser seguido até o fim, mesmo com a melhora dos sintomas. Caso contrário, a doença pode voltar e o paciente contaminar de 12 a 15 pessoas em um ano. Toda a medicação é fornecida gratuitamente pelo SUS, mas a doença pode ser evitada. A melhor maneira de se evitar a tuberculose, além da vacina BCG, que é feita no recém-nascido, que previne a doença em crianças, na questão dos adultos, é se identificar o doente, fazer o diagnóstico e logo em seguida levar esse tratamento até o final. Ou seja, a melhor prevenção para a tuberculose é a cura do indivíduo doente, que deixará de ser uma fonte de transmissão dentro da sua comunidade. E os trabalhadores em saúde do Hospital de Pronto Socorro, Hospital Materno e Infantil Presidente Vargas e de outras unidades de pronto atendimento da capital, paralisaram as atividades por 48 horas. Somente casos graves estão sendo atendidos. Os servidores reivindicam uma legislação municipal que regulamente o índice de insalubridade de 40% para todos os trabalhadores da saúde. Também a fixação da jornada mensal máxima de 12 plantões e a nomeação dos aprovados em concurso. O atendimento será normalizado às 8 horas da manhã de sexta-feira. A gente entende que qualificar e respeitar os profissionais, isso também significa melhorar o atendimento. Hoje, só para exemplificar, no pronto-socorro nós temos uma defasagem de 240 profissionais. Isso acarreta uma sobrecarga enorme e complica muito o atendimento à população de Porto Alegre. Algumas solicitações dos servidores são completamente incompatíveis com as leis trabalhistas, como insalubridade de 40% para todo mundo. Não existe lei que permita que isso seja feito. O gestor vai acabar respondendo por utilizar os recursos públicos de forma que a legislação não permite. Se contradiz o movimento. Ao mesmo tempo que ele pede nomeação de servidores, ele pede redução da carga horária de trabalho. Então, o próprio movimento se contradiz nas suas solicitações. Assista depois do intervalo. A terceira reportagem sobre os 50 anos do golpe de 64 revela os locais onde cidadãos contrários ao regime eram interrogados e torturados.